Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos conceituar a convecção forçada trabalhando com a temperatura da superfície ou da parede do tubo sendo constante. Para conceituar a convecção forçada nós vamos precisar fazer uma verificação da entrada do fluido e da saída do fluido de forma com que aqui na entrada do fluido nós temos a influência da camada limite então aqui nessa região que nós chamamos de região de entrada ela vai ter um efeito um comportamento um pouco diferente ao longo da região onde está completamente desenvolvido o escoamento então aqui nós podemos observar que na região onde o escoamento está completamente desenvolvido a temperatura da superfície ela vai ser praticamente paralela com a temperatura que nós temos na mistura então essa linha aqui que está nessa região ela vai caracterizar a temperatura da mistura nós sabemos que a média da temperatura de entrada é para a temperatura de saída não podemos confundir que esse T aqui é a temperatura de saída no tubo e esse TS aqui é a temperatura da parede muitas vezes a gente acaba colocando aqui como TS e aqui como TP temperatura de parede então esse essa diferença que existe aqui desse ΔT ele vai ser a temperatura da superfície menos a temperatura da mistura isso aqui é igual ao fluxo de calor dividido pelo coeficiente de convecção fazendo uma melhoria vamos dizer assim para poder calcular e aproximar a convecção nós vamos caracterizar isso daqui como sendo um ΔTi que é a diferença que existe de temperatura na entrada do tubo ao longo do que nós temos aqui no escoamento nós vamos ter um ΔT que ele vai ser igual a temperatura TS menos a temperatura da mistura e aqui nós vamos ter um Δ da saída um ΔTi de saída do fluido e agora nós podemos montar aqui um balanço de energia para poder conceituar a convecção então nesse balanço de energia que nós vamos fazer olhando aqui o escoamento do tubo nós vamos ter o seguinte que a vazão em massa vezes o calor específico vezes o diferencial da temperatura da mistura ela vai ser igual a coeficiente de convecção temperatura da superfície menos a temperatura da mistura com um diferencial de área isolando aqui trazendo esse TS menos TM para o lado de cá nós vamos ter o diferencial da temperatura da mistura sobre TS menos TM vou passar isso aqui para o outro lado nós vamos ficar com H vezes um DAS H vezes o diferencial de área sobre a vazão em massa vezes o calor específico esse diferencial de área eu posso transformá-lo de que maneira eu posso fazer com que ele fique uma variação de perímetro ou melhor um perímetro que vai ser constante mas fazendo variar o que? fazendo variar o X fazendo variar o comprimento do tubo eu posso escrever que DTM vai ser sobre TS menos TM vai ser igual a um H vezes um perímetro aqui estou esquecendo do sinal negativo sobre a vazão em massa vezes o calor específico um diferencial ao longo do comprimento do tubo então esse negativo que vem daqui ele vem lá do DTM igual a um menos TS menos TM por isso que ele ficou negativo aqui eu estava esquecendo dessa condição então aqui nós temos uma uma condição onde nós vamos precisar fazer o que? lembrar que para X igual a zero quer dizer no início nós vamos ter que o nosso TM ele vai ser a própria temperatura da entrada para X igual a L o nosso TM vai ser a temperatura de saída do tubo então integrando isso aqui fazendo a integração disso daqui com essas condições de contorno nós vamos ter que LN de TS menos TE sobre TS menos TI então fiz a integração disso aqui para essas condições de contorno vai ser igual a um menos H vezes a área da superfície que agora nós já fizemos a integração aqui em relação a X dividido pela vazão em massa vezes o calor específico lembrando que o AS vai ser o perímetro vezes o comprimento aplicando exponencial aqui então para a gente poder aplicar exponencial para sumir com esse LN daqui aplicando a exponencial nós vamos ter E elevado ao LN de tudo isso aqui TS menos TE sobre TS menos TI isso aí vai ser igual a um E mesma coisa menos H vezes AS sobre vazão em massa vezes o calor específico aqui como LN some ele vai ficar como TS menos TE sobre TS menos TI é igual a E elevado a menos HS sobre vazão em massa vezes calor específico e aqui nós podemos fazer o que nós podemos isolar o TE que seria a temperatura de saída que é exatamente a temperatura que nós estamos buscando TE vai ser igual a um TS menos TS menos TI que multiplica a exponencial de menos HS H vezes AS SOB sobre vazão em massa vezes calor específico e aí nós podemos relacionar isso daqui com o que nós chamamos de diferença média logarítmica de temperatura então nós podemos falar que o calor o fluxo de calor aí vai ser um H vezes um AS vezes um ΔTML que é a diferença média logarítmica de temperatura e esse ΔTML é muito utilizado em trocador de calor a gente trabalha bastante com esse cara então ΔTML ele vai ser igual a um ΔT que é o que nós temos de variação na saída aqui o ΔT e aqui o ΔTI então é um ΔT menos um ΔTI dividido por LN de ΔT sobre ΔT e e aqui nós podemos escrever o seguinte que ΔT ele vai ser temperatura da superfície menos a temperatura da saída e o ΔT ele vai ser a temperatura da superfície menos a temperatura da entrada isso aqui é uma boa aproximação para poder resolver os problemas que envolvem convecção forçada dentro de tubos a partir daí próximo vídeo nós vamos fazer um exercício mostrando como utilizar essas grandezas então só lembrando que aqui é um caso onde a temperatura da parede ou a temperatura da superfície ela se mantém constante e nós precisamos determinar qual é o valor que nós temos na saída do escoamento então esse vídeo é um vídeo apenas para conceituar o que é a convenção forçada nos termos de temperatura de superfície constante com o uso da diferença média logarítmica de temperatura próximo vídeo faremos um exercício sobre isso espero que vocês tenham gostado se você está buscando essa informação deixe seu like faça inscrição no canal e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.